Fotografia Tony Dias, Global Imagens Fernando Cássaro, enalteceu o feito inédito conseguido pelos jogadores do Iliabu, considerando que foram heróis ao conquistarem a Taça de Portugal na final com o Benfica. O presidente da Câmara de Iliabu, Fernando Cássaro, enalteceu o feito inédito conseguido pelos jogadores do Iliabu, considerando que foram heróis ao conquistarem a Taça de Portugal de basquetebol frente a um clube com orçamentos brutais. Somos um município de marinheiros, de terra do mar e da ria, de luta, de objetivos, por muita persistência e muita resiliência. E acho que esta vitória foi isso mesmo, uma luta, uma força interior, uma marca de Iliabu de uma terra marinheira que vai para o mar e para a ria. Aqui, neste caso, foi para Braga e trouxeram aquilo que todos ansiavam, disse o autarca. Basquetebol Iliabu derrota Benfica e conquista Taça de Portugal O Fernando Cássaro falava nos passos do conselho, ao final da tarde, um dia a comitiva do Iliabu foi recebida em euforia por dezenas de adeptos que cantavam. Nós a acreditamos em vocês. No seu discurso, o presidente da Câmara fez questão de assinalar as diferenças entre o Iliabu e o Benfica. O finalista vencido, adiantando que de um lado estava, um clube com um autocarro, chipto com orçamentos brutais, e do outro, um clube que ganhou, que marcou mais pontos, com as carrinhas de nove lugares. Na mesma ocasião, o presidente do clube Pedro Rosa Novo, disse que sentia um orgulho enorme, lembrando as diversas contrariedades que aconteceram durante a época. Tivemos lesões, problemas com legalizações de estrangeiros, tudo nos aconteceu este ano, tivemos esta recompensa, é óbvio que a gente tem sempre a esperança. Sabíamos que era difícil, mas eu sempre acreditei, disse o dirigente. O treinador do Iliabu, Pedro Monteiro, alçou o trabalho, incrível, feito pelos seus jogadores, considerando que tiveram uma excelente atitude e um grande caráter. Jogaram no limite, muitos deles, quando chegaram ao final, fisicamente tocados, alguns, não vou dizer esgotados, mas bastante cansados. Mas penso que representamos bem a cidade, o nosso clube e as gentes de Iliabu, afirmou.